Oi, pessoal! Eu sou a Paola e esse é mais um vídeo do canal Os Livros Livram. E hoje eu estou aqui para fazer um unboxing com vocês. Chegaram quatro caixinhas super pesadas aqui pra mim. E eu tô bem animada pra abrir essas caixinhas com vocês. O que vocês acharam do cenário novo, gente? Eu ainda estou em fase de teste pra ver qual é o ângulo. Se vocês gostarem, assim, pode ser que a gente mantenha esse ângulo. Eu tô ainda me adaptando, né? Quem assistiu o último vlog que saiu no canal foi o vlog de mudança. Eu voltei pra casa dos meus pais. E, pra quem não sabe, uma curiosidade sobre esse novo cenário é que exatamente esse lugar onde eu montei o novo cenário é o lugar onde eu gravava os primeiros vídeos do canal com a estante antiga. A mesma parede aqui de fundo. Era uma parede rosa, mas é esse mesmo lugar. E, assim, tem uma sensação ao mesmo tempo nostálgica e novidade, assim, pra mim. Então, eu tô bem animada pra essa nova etapa, assim, do canal e da minha vida pessoal também. Espero que vocês gostem, que vocês acompanhem comigo. Antes da gente começar, lembra de se inscrever no canal, deixar o seu curtir, compartilhar o vídeo com seus amigos. Conta pra todo mundo que o canal existe. Eu preciso muito da ajuda de vocês pro canal sempre chegar a mais pessoas. Dando like agora no começo do vídeo, você me ajuda muito com a divulgação, então não esquece, tá bom? E usa o link aqui do canal se for comprar qualquer coisa na Amazon ou na Shopee, porque, assim, é uma forma de você ajudar meu conteúdo sem gastar nada a mais por isso, tá, gente? Vamos começar este leite em mãos. Vou começar pela ordem que tá acumulada aqui, tá bom? Então, temos um pacotinho que chegou pra mim da Arqueiro. Tem o selo cestante aqui também, não sei o que tem, tá bom? Chegou antes da minha mudança, então muitas das caixinhas chegaram ali num período meio tumultuado, então eu não sei o que chegou. Eu sei que eu tava esperando algumas coisas, mas nem sei se é essas coisas que eu tava esperando que chegaram por aqui. Tô animada, gente, desde a mudança eu ficava, nossa, eu tenho que arrumar logo as coisas pra eu poder abrir as caixinhas, porque eu sou animada, né, eu sou ansiosa. Hum, tem dois pacotes aqui dentro, tem dois livros aqui dentro desse pacote e alguns marcadores também. Chegaram esses marcadoresinhos e vamos ver quais são os livros. Castelo em Seus Ossos, cara, eu lembro de pedir esse livro pra eles, da autora, autora da série Princesa das Cinzas. Então, eu tô animada pra ler esse livro porque eu vi a Kabuki falando sobre ele e ela chegou a favoritar, se eu não me engano, ela gostou muito do livro. Então, eu fiquei bem animada pra ler. Não sei do que se trata, mas já tem a capa do próximo livro da série aqui, que se eu não me engano já está em pré-venda. Aí, aqui atrás tá escrito assim, uma história fascinante sobre três princesas destinadas a seduzir, conquistar e reinar. Então, eu acredito que tem aí um universo de romance de época, não sei se vai ter fantasia envolvida, mas eu acredito que sim. Então, sim, não sei, né, gente? Realmente não sei do que se trata. Não gosto muito de ler sinopses, tá? E ele tem mais ou menos umas 400 páginas. Mas, assim, a diagramação é confortável. Os livros da Arqueiro, geralmente, tem a diagramação super confortável. As folhas são super gostosinhas. É uma diagramação simples. Aqui dentro tem uma folha de guarda e tem um mapinha também. Geralmente, quando tem esse mapinha, significa que o livro é de fantasia. Mas, vamos ver. Se quiserem vlog de leitura desse ou de qualquer livro que eu vou falar aqui pra vocês nesse vídeo, deixa aqui pra mim nos comentários, tá bom? Outro livro que chegou aqui pra mim também nessa caixinha aqui foi o livro A Empregada. Esse aqui também eu lembro de pedir pra eles, porque eu tô muito animada pra ler esse livro. Eu vi muita gente falando sobre ele. Eu vi o Geek Freak lendo. Eu vi a Rede, o Palavras Adiotivas também. Então, é um livro que eu tô animada. Eu acho que vai ser uma farofa gostosa de ler. Não sei do que se trata. Eu sei que parece que tem um suspense, alguma coisa assim. Esse livro tem... Deixa eu ver quantas páginas. Dos anos 96, 97. Umas 300 páginas. 100 páginas a menos do que ele. Ele é assim. E a diagramação é confortável também. É o mesmo tipo de diagramação de castelo em seus ossos. E ele também tem uma folhinha de guarda aqui, ó. E é isso. Ainda também não sei do que se trata, mas aqui atrás tá escrito assim. Uma história que vai surpreender até leitores de suspense mais calejados. Todos que leram A Mulher na Janela e A Garota no Trem serão capazes de colocar esse livro de lado até chegar ao inacreditável desfecho. Hum, hum. Incapazes de deixar esse livro de lado. Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos ver do que se trata. Mas esse aqui eu tô animada pra ler porque eu realmente vi um pessoal falando que apesar de ser uma farofa, é uma farofa gostosa de ler. Então, estou animada. Outro livro da Arqueiro que chegou também que eu acredito pelo menos ser da Arqueiro é esta caixinha aqui. Vamos ver do que tem aqui dentro. Eu não sei. Essa daqui foi uma das que chegou há mais tempo, sabe? E eu realmente tava muito animada pra abrir. Mas como eu sabia que ia ter mudança e tudo eu falei, ah, cara. Já vou gravar no novo cenário porque eu queria... Eu gosto da experiência de unboxing. Eu não gosto de abrir livro com pressa pra depois ter que encaixotar tudo pra levar, pra mudar e não sei o quê. Ia ser uma bagunça, mudança muito rápida. Eu falei, ah, vou esperar, vou esperar. Eu achava que tinha só um livro dentro dessa caixinha. Mas vieram dois, galera. E um deles eu nem sei qual é. Um eu já tava sabendo. O Rascunho do Amor. Esse aqui, deixa eu colocar aqui de lado. Veio O Rascunho do Amor. Esse livro eu tava muito animada pra fazer essa leitura. Porque eu acredito que vai ser um livro na vibe dos últimos vídeos que saíram aqui no canal. na vibe de Emily Henry, na vibe também de Uma Farsa de Amor na Espanha, Um Experimento de Amor em Nova York. Então, eu acredito que vai ter essa vibe de romance com um toque de hot. Algumas coisinhas bem, tipo, viagem, de romance começando. Eu não sei se aqui tem o Inimigos pra Amantes, mas eu acredito que tem. Vamos ver. Aqui que tá escrito aqui no fundo. Há três anos, Katrina Freeling e Nathan Van Vanhausen eram estrelas literárias e o romance que escreveram juntos estava no topo da lista de mais vendidos. Porém, a parceria deles terminou mal, sem nenhuma explicação para o público. Os dois planejavam não se falar mais. Eu sabia que tinha um inimigo pra Amantes nesse negócio, cara. Só que há um grande problema. Eles têm um contrato exigindo que elaborem mais um livro em conjunto. Enfretando questões pessoais e profissionais delicadas, Katrina e Nathan, Nathan, sei lá, são obrigados a se reencontrar e precisam voltar à casa onde escreveram o último livro para tentar criar um novo manuscrito. Gente, tá vendo que tem essa vibe de, tipo, ah, vai ter um Inimigos pra Amantes, eles vão ter que se encontrar num lugar onde vai ficar só os dois para poder escrever juntos, eles vão ter que trabalhar juntos. Enfim, eu acho que tem uma vibezinha de romance gostoso de ler e eu acho que vai ser uma das minhas próximas leituras. Esse aqui também tem uma diagramação super confortável. A capa dele é texturizadinha, então ele é uma capa, tipo, meio fosquinha, sabe? Gostei também da textura e ele tem 300 páginas. Acho que vai ser rápido essa leitura. Ah, pera! Pera, pera! Calma! Tem mais um livro aqui dentro, eu tinha esquecido, cara. Tá, vamos lá. Papelão. Ah, o livro da Lisa! Gente, chegou mais um livro da Lisa Kleipas, esse é Onde Nascem os Sonhos e eu tô pensando em fazer uma LC desse livro. Cara, ele é maior do que eu pensei. Olha aqui. Vamos lá, deixa eu ver quantas páginas tem esse livro. Tem 334 páginas, eu também não sei do que se trata, mas eu acredito que seja um volume único, assim como O Um Estranho Nos Meus Braços, que a gente leu em LC um tempo atrás. e aí a Lisa é uma das minhas autoras favoritas, né, gente? Então, realmente vai ser um livro que é um romance de época e eu acredito que vai ser uma leitura que eu vou fazer rápido. Talvez eu tenha em LC, o que vocês acham? Pode ser que aconteça. Aí aqui atrás tá escrito assim, Zachary Bronson construiu um império de riqueza e poder. Construiu um império de riqueza e poder. Agora ele tá procurando uma esposa pra ajudá-lo a garantir sua posição na alta sociedade e aquecer sua cama. Lady Holly Taylor está destinada a passar a vida obedecendo as regras da alta sociedade, mesmo quando elas vão contra as suas convicções. Após três anos de luto por seu amado marido, ela entende que não vai superar a perda e que jamais encontrará outro homem à altura dele pra ser seu companheiro. Em Uma Noite Mágica os dois se encontram e eles vão se apaixonar, a gente já sabe disso, mas eu realmente gosto muito da escrita da Alisa, então vai ser um dos livros que eu vou ler em breve e me conta se você vai querer uma LC pra ler esse livro comigo. Nossa, cara, tá tão calor aqui, gente, eu tô brilhando que não tem nem jeito. E aí também vieram dentro dessa caixinha vários marcadores aqui, aqui também, vários marcadores e muito obrigada, editor Arqueiro, gostei muito. Como eu tinha falado, eu já tinha começado a abrir a caixa, as caixas da Galera Record quando eu lembrei que tinham dois livros na última caixa, então está aqui, né, a caixinha, a primeira caixinha do grupo Editorial Record e veio um lançamento deles, caramba, tem até um bloquinho, gostei, gosto de bloquinhos, vou abrir, vou tirar do plástico pra mostrar pra vocês. Galera, veio um checklist de viagem, que é um bloquinho, tá vendo? Pra, em branco, pra você produzir seu conteúdo. Gosto de coisas de checklist, tá, gente? Gosto muito, muito obrigada. Eu sou bem metódica. E veio um favorzinho do vizinho da Christina Forrest. Enfim, não conheço a autora, mas eu já vi esse livro que vai ser um lançamento da editora e é, eu também acredito que vai ser ali na vibe de Emily Renner e alguma coisa assim e tem coisas aqui dentro e eu não tinha visto. Pera. Tem um marca... Ah, eu amei esse marcador. Veio esse marcador, esse aqui também com a capa do livro. Tem mais coisa aqui dentro. Calma. Eita. aí veio... Aí veio... Ah, caramba! Amei! Favorzinho 20 e garanta 20... Gente, ó, use o cupom favorzinho 20 e ganhe 20% de desconto no livro se você for comprar na Amazon, tá? Então, fica aí pra você, pra você também. Que eu tô compartilhando. se eu posso, vocês também podem. E aí, aqui tá escrito Clube Boa Leitura tá com cara nova e queremos convidar você pra fazer parte dessa mudança. Muito obrigada, Editora Record. Gostei muito. Veio a cartinha deles e também veio o Conheça a Deliciosa História de Lily e Nick. O amor da sua vida pode estar a uma porta de distância. Que é o... o... cardzinho. E é isso. Ótimo, ótimo. Amei, 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 amei. O favorzinho de vizinho tem 333 páginas. Ele é assim e a diagramação é assim pra vocês darem uma olhadinha. E o começo dos capítulos tem esse desenhozinho. Legal, né? Gostei, gostei. Vamos pra próxima e última caixinha de hoje que também é do grupo editorial Record. E eu também não sei o que tem aqui dentro, mas também chegou faz um tempinho e eu tava muito querendo abrir. Gente, é sério. A ansiosa que existe em mim, eu juro, às vezes eu tenho que ficar cara, eu tenho um canal, eu preciso gravar, eu preciso gravar, eu preciso gravar. Aí eu tenho que ir juntando as caixinhas, mas eu não dou conta de esperar. Tem dois livros aqui dentro, galera. Vamos ver o que tem aqui. gente, um dos livros que eu tava mais esperando chegar. Vou falar pra vocês porquê, mas vou começar com o outro. Veio o grupo Como um terapeuta e um círculo de desconhecidos salvaram a minha vida. O grupo, que é o nome do livro. Esse aqui, ó. Esse eu gostei bastante da premissa dele, que tá escrito aqui atrás. Pegue uma cadeira e prepare-se pra descobrir como a terapia em grupo é capaz de mudar a sua vida. Reconhecer os próprios sentimentos e permitir-se atravessá-los pode ser um processo difícil e doloroso. Mas Christy Tate mostra aqui em O Grupo que essa jornada não precisa ser solitária. Ao se juntar a um grupo de terapia pouco convencional, regido pela honestidade radical que todo participante concorda em seguir, Tate descobriu mais sobre suas emoções e encontrou conexão com outras pessoas e consigo mesma. Esse livro é indicado pela Reese Witherspoon. Aí tá escrito um comentário dela aqui no livro, que é Cada página de O Grupo me fez querer voltar no tempo pra ter lido esse livro quando eu tinha 25 anos. E assim, gente, eu realmente tô muito animada porque a premissa desse livro é tudo que eu acho que eu preciso no momento, sabe? Por estar enfrentando aí novas etapas na minha vida. E eu acho que vai ser uma boa leitura. Aqui veio um cardzinho aqui dentro também. E esse livro tem 317 páginas, então eu acredito que vai ser uma leitura rápida de fazer. É isso. Tô animada. E o último livro que eu tenho pra falar pra vocês no vídeo de hoje é o livro de uma das autoras que eu mais tenho vontade de ler e que eu não tinha nenhum livro dela. E aí eu vi que o pessoal da Record colocou ela no catálogo pra gente poder solicitar um livro. E depois que eu vi que tinha ela lá, eu falei assim, é agora o meu momento. Que é o livro da Filipe Filipe Gregori Terra das Marés. A Filipe Gregori é uma das autoras que eu mais tenho vontade de ler porque ela escreve livros de romance históricos que são romances que tenham a premissa histórica e que tem algum comprometimento com fatos históricos. Esse daqui eu não sei do que se trata. Mas tem a série Tudors dela que inspirou algumas séries de TV também e que eu quero muito ler mas eu ainda não tenho e agora que eu tive a possibilidade de ler um livro dela solicitado pela editora eu amei, entendeu? Então eu vou ler eu vou começar por esse. Esse aqui tá escrito aqui atrás é o seguinte É crime ser pobre nesse condado É pecado ser velho mas nunca é bom ser mulher A Terra das Marés é um lugar hostil no sul da Inglaterra É impossível mapeá-lo pois a água e terra mudam de lugar diariamente e seu alagadiço traiçoeiro pode condenar até mesmo via gente mais experiente Apesar de todas as adversidades é o lar de Alinor Reiki descendente de mulheres sábias que por gerações passam adiante o conhecimento no trabalho com ervas Ela não tem uma vida fácil Na Inglaterra protestante do século XVII sempre em busca de bruxas e comportamentos desviantes Alinor faz de tudo pra sobreviver sem o marido ao lado dos dois filhos Quando um novo homem entra em sua vida Ela vê enfim algo que é capaz de lhe dar esperança sem saber que a ruína está à espreita Gente eu tô muito animada pra ler esse livro Ele tem 488 páginas então não vai ser uma coisa que a gente lê em um dia mas a gente vai tentar entendeu Bom gente é isso Olha o tanto de livro que chegou pra mim nesse unboxing Enfim amei gostei muito Acho que estão saindo desse unboxing com um saldo positivo Muito obrigada se você assistiu o vídeo até aqui Um beijo e até o próximo vídeo Tchau Tchau